Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Mazzoni e vamos lá, dar início aqui a nossa revisão mensal da Clabin, empresa que eu tenho, posição para longo prazo, essa semana falo com vocês dia 28 pessoal, terça-feira de maio, dia 28 de maio, pós IPCA Brasil, mas na sexta-feira teremos PCI, que é um dado de inflação norte-americano e que pode e deve mexer bastante com o câmbio. Então acho que faz justo também para você que está olhando ali para os aportes na Clabin, nesse momento em que ela está meio caranguejo, uma sexta-feira pode ser um timing interessante caso o dólar desgarre, de novo, se o IPCA deles lá, o PCI, na verdade nos Estados Unidos, dado de inflação, vier muito forte para cima, teremos o dólar ganhando força no mundo. No mais, é a nossa revisão mensal, atualização mensal melhor da Clabin. As pautas serão o primeiro trimestre, vamos olhar também para o filme recente, algumas curiosidades como segmentação geográfica, também alavancagem, que é um pouco xarope nesse momento, o Projeto Figueira é a grande novidade para o resultado do segundo TRI, que vai ser divulgado daqui a um mês, um mês e meio. O filme, como é que está a Clabin aqui nos fundamentos de curto prazo e aí nós vamos cair na parte de evaluation, relativo, dividendos e as análises gráficas, certo pessoal? De todas as três classes de ativos. Então, essas são as pautas do vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal. Como eu comentei logo de cara aqui no vídeo, nós temos na sexta-feira, vou filtrar aqui a agenda econômica. Sexta-feira é o dia mais importante, né? Quinta é feriado, tem PIB nos Estados Unidos, tem PMI na madruga e quase na China, é importante. Sexta-feira vai ser o dia mais interessante, principalmente, pessoal, para fluxo para emergentes, ações em geral, mas para força ou não no dólar. O dólar que está contido, aqui no Brasil não, está um pouco mais nervoso, mas no mundo, DXY por acaso, por sinal, está bem tranquilo. E na sexta-feira ele pode ganhar tração, porque nós temos lá o core PCI, o PCI, gastos da população americana, então bastante inflação no radar, tanto receita como gastos da população americana. Olhar para sexta-feira como um dia importante, principalmente para ações vinculadas a dólar, como é o caso de Suzano, é o caso de dólar, pode ser o seu timing ali, você quer comprar Klabin, talvez na sexta-feira ela se inflacione bastante, para quem está achando que a inflação americana vem forte, ou deflacione bastante em um momento, não deflacione, mas fique meio lateral, perca um pouquinho do nuance positivo que a bolsa brasileira pode ter, caso a inflação americana venha fraca. Aqui eu trago os destaques, primeiro foi um pouco do assunto tático, uma agenda econômica importante, quinta e sexta, principalmente importante para força ou não do dólar e fluxo ou não para mercados emergentes. No caso da Klabin, pessoal, o ciclo de queda nos fundamentos, ciclo de queda no lucro, aumento de alavancagem, o KET, cada vez mais a gente vai ter noção do que o presente pode nos dar, o que essa compra, esse M&A enorme vai resultar e já resulta no segundo tri, terceiro tri, no lucro da companhia, seja bruto ou seja líquido. Então o segundo trimestre é um ótimo resultado para a gente navegar bastante na videoconferência. No mais, nós temos aqui o ramp up, o início das operações do Figueira, lá em Piracicaba, e o resultado do primeiro tri, 60% papéis e embalagens, 40% celulose, Klabin já é a empresa diversificada aqui do segmento, mas quando a gente olha para os termos de troca e para os destaques operacionais dos resultados, o volume de vendas aumentou, mas a receita caiu, caiu também a receita vindo do mercado externo. Então a Klabin tem termos de troca pior, primeiro tri de 23, o dólar a 5,20, primeiro 3,24, dólar 4,95, então a gente vê ali o qualitativo, apesar do volume maior, o qualitativo menor. E tudo bem, não tem nada de ruim ali, nós temos ali os volumes aumentando pessoal, principalmente porque terminamos o Puma 2, tanto a máquina de papel 27 como a 28 já começaram a gerar a EBITDA, a queda nos custos beneficiaram o resultado que poderia ser pior e o KET, a floresta, o banco que ela comprou deve melhorar ainda mais os custos, principalmente logísticos ali, então a Klabin deve ficar enxuta no curto e médio prazo, porém depende aí de uma retomada do setor e um pouquinho também de uma tranquilidade aqui no Brasil em termos de curva de juros, etc. Essa curva de juros, essa semana, pós IPCA, continua ali em máximas, mas não abrindo pelo menos, a gente tem uma semana de fechamento, essa semana que falo com vocês, e a cereja no bolo, pode vir na sexta. Agora, a Klabin, assim como a Suzano, são empresas defensivas, tá? Então, eu falei isso na live e na XP, no Morning Call XP, se você de repente tá apostando na queda do dólar, tem muitos operadores de dólar futuro, por exemplo, na live, você pode vender o seu dólar, né? Já olhando pro próximo contrato, tem rolagem de contrato agora no final do mês, o contrato é mensal. E se você quiser fazer um hedge, você pode comprar Suzano, principalmente Suzano, mas também Klabin, que são empresas que se beneficiariam de uma alta do dólar na sexta-feira. Então, eu quero trazer pra vocês que é um momento importante de negociações, principalmente porque o principal dado de fechamento do mês é na sexta-feira, e aí depois, nós somente na sexta seguinte vamos ter payroll, tá? Mas o payroll já está com uma tendência de queda, então o payroll acho que não é o mais cavalar ali, dentre as notícias que podem gerar volatilidade. O PCI é, porque é a inflação que o Fed, olha, pra baixar, cortar ou não juros, pra balizar a sua política monetária. Então, a Klabin pode ser ali um ativo que na sexta, pessoal, seja um dos poucos verdes tá subindo, caso o PCI venha acima do esperado. Curiosidade, a Klabin hoje tem quase 6% de exportação na China, 4,4% Argentina, tá? E 3,7% Itália, 2,7% México e o Brasil aí compôs, né, 2023 com 61,1%. O Brasil ganhou um pouquinho de protagonismo em 2023, tá? A dívida volta a subir, pessoal, subir ali acima dos três vezes dívida alíquida e bicha, o que é um saco, pode travar um pouquinho os dividendos de curto prazo, mas fiquem sempre atentos, tá? Duas coisas. A primeira é o Projeto Figueira, que tem ali, sim, um potencial bom, tá? De agregar, não só no volume de vendas, mas também no qualitativo, que a gente tá falando de papelão ondulado, diferentemente do Projeto Puma, pessoal, que tem papel cartão, as máquinas de papel, tá? Cartão são as principais. O Projeto Figueira especificamente é papelão ondulado, que quando a gente olha no resultado da Klabin, nos segmentos, né, papelão ondulado é só pra cima, tá? No preço, na margem, no volume, ou seja, papelão ondulado é uma commoeste bem nortista ali, quase que não cíclica. Então, o Projeto Figueira dá mais qualidade ali pro resultado da Klabin. Isso tem já com uma demanda bem importante, né, a expedição de papelão ondulado cresceu 5,7% ano contra ano, no primeiro trimestre 24. Então, já entra no segundo TRI com muita demanda, é isso que a gente espera, é isso que a gente vai cobrar do resultado, tá? O startup da unidade de papelão ondulado se deu ali no dia 22 de abril, tá? Então, o segundo trimestre vai capturar, tá? O início, né, da operação do Projeto Figueira. O primeiro TRI não capturou tão bem. Então, é de se esperar, pessoal, dentro dos fluffs, dos craft lines, de toda essa parte da Klabin que tem na celulose, não muito, né, mas principalmente no papel cartão ali, um pouquinho de estabilidade e o papelão ondulado, embalagens, a depender, tá, realmente dos impactos que nós vamos ter aqui na economia brasileira após o Rio Grande do Sul e também já com o pós-copom, né, forte. Acredito que a atividade econômica não seja um empecilho. E como a Klabin tá mais com o Brasil pujante nos últimos resultados, surpresas podem ser positivas aí, tá? A partir de um Projeto Figueira, mas também a partir da floresta adquirida no Projeto Caetê. Então, eu sei que você é um otimista com a Klabin, tá? Mas a gente sabe, Suzano é prova viva recente, né? Vira e mexe aparece um super investimento aí, o que acaba mitigando um pouquinho o valor dos acionistas. E é por falar em valor, pros acionistas, que eu agrego o investimento da Klabin à análise gráfica também, pra comprar mais em ciclo de baixa, menos em ciclo de alta, porque, pessoal, é um setor de investimento intensivo e eterno, né? Então, seria sempre legal olhar pra preço também. No mais, o ciclo é de forte queda nos resultados, porém, pessoal, a queda já se iniciou no terceiro trimestre de 23. Então, nós temos o terceiro trimestre de 23, o quarto trimestre de 23 e o primeiro trimestre de 24 de queda nos resultados, resultados fracos perante os dois últimos anos. Financiamento aumentou, a RT tá ali, precisa ser pago no primeiro momento, o retorno payback vem logo na sequência, mas a gente deve capturar alguma coisa entre a balança de financiamento e o EBITDA na evolução, a gente deve capturar no segundo trimestre, pela primeira vez, melhor o lado do EBITDA do que do financiamento, tá? Os três últimos trimestres foram fortes os financiamentos aí, se você não tiver confortável em comprar a Klabin nos múltiplos atuais, nove vezes lucro, PVP sempre alta, né? 2.30, né? Mas uma alavancagem alta, você pode escolher as debêntures, tá? A Klabin também se financia, certo? No mais, eu quero dizer pra vocês que no EVBIT, no operacional, ela ainda tá abaixo da média, então de 2018 pra cá, pessoal, a Klabin inevitavelmente não esteve cara, tá? Então foi um momento bom pra se comprar, porém em 2018 nós tivemos ali a celulose caindo muito, mas a dependência dos resultados da Klabin em 2018 da celulose era muito alta, era o oposto do que é hoje, era R$60,40 pra celulose, tá? Agora é R$60,40 pra papéis e embalagens, tá? Então eu vejo a Klabin, sim, né? Ainda um ano mais positivo do que negativo. Os dividendos, pessoal, ainda tem a expectativa de R$1,00, já foram pagos aqui R$0,60, ainda tem a expectativa que ela vai se aproximar ali do R$1,00, quiçá pagar R$1,00, tá? Então a média dos últimos 3 anos, entrega da Klabin em 5,68% de yield, tá? A média dos últimos 12, 5,20, tá? Então a gente tá falando aí de R$18,20, R$19,20 como preço teto caro, né? Hoje as ações aí pós, ela teve uma, acho que desobramento recente, né? Recentemente, então R$18,23 pra unit R$19,20, entre R$18,20 e R$19,20, tá? Você quer saber pra sua ordinária ou preferencial, entra na B3, units B3, site super tranquilo, tá? Pra você enxergar ali qual que é a composição da unit da Klabin, basta entrar nesse site e nós vamos ter aqui 5 ações, tá? Então lá no preço teto do scanner da bolsa, basta dividir por 5, tá? Nos últimos 12 meses, R$18,23, divide por 5, estamos falando de R$3,60, tá? Isso de dividendo líquido, preço teto líquido. Já nos 3 últimos anos, a gente vai lá pra R$19,92, divide por 3, R$6,64. Então seriam esses... Opa, perdão pessoal, não divide por 3 não, divide por 5, R$9,92, divide por 5, R$3,98, tá? Então entre R$3,60 e R$3,90 seriam os descontos pra preferencial e ordinária, tá? Na análise gráfica, eu disse pra vocês que a gente pode ter um nuance comprador para essa classe de ativos, seja porque o PCI vem forte, se o PCI vem forte, a inflação norte-americana vem forte, a gente deve retestar as máximas lá pros seus R$4,60 na Klabin 3. Agora, se vier fraco, pessoal, acho que a alta é maior. Então aqui é maior e prolongada, não na sexta-feira especificamente, mas ao longo do restante do mês de maio, não, porque já estamos no fim, vai ser o último dia, 3,31, mas em junho. Então eu quero dizer pra vocês que o desconto do segundo trimestre, ele tá cristalizado dos R$3,79 até os R$3,30, R$3,31, tá? E o upside tá lá nos R$5,65, R$3,10, beleza? E eu quero dizer que a gente pode ter uma pancada do dólar pra cima, o que fortalece ela num primeiro momento, pode ser um airbag pra sua carteira na sexta-feira, porém se a inflação vir é baixa, pessoal, minha opinião, é que ela sobe menos na sexta-feira do que a bolsa, mas ela ganha fluxo ao longo de junho. Então a tendência é de alta, ou seja, é uma ação defensiva pra essa semana importante, a semana de inflação nos Estados Unidos, a nossa já foi, tá? Klabin 4, R$3,77, tá? O desconto a gente pode dizer que se inicia a partir aqui dos R$3,96, então bem no preço teto, R$3,70, R$3,77, R$3,96, até os R$3,13 é dia, tá? É desconto, não é cenário base, cenário base aqui no máximo, a gente cede aqui pros R$3,39, R$3,47. E o alvo do ciclo de alta, R$5,77, já que nós estamos na máxima histórica, né? Então não tem muito o que falar aqui. Agora, na Klabin 11, e a Klabin 11 eu vou utilizar o viés negativo, também, pra colocar aqui no vídeo, não só o construtivo, o construtivo é R$29,17, e aí o desconto pra esse mês aqui, ele tem o R$19,77 como início e finaliza lá embaixo, nos R$15,15, mas não é cenário base meu, cenário base que no máximo a Klabin cede lá pros seus R$17,35, R$16,21, tá? Então esse é o movimento. Agora, quem tá pessimista, pessoal, a gente viu também um aumento da alavancagem, uma queda aqui em 2018, queda das ações, um pouquinho de aumento da alavancagem, tá? Mesmo testando uma máxima histórica naquele momento. Então, se você tá com esse cenário, a gente tá testando máxima histórica, por isso que eu coloquei o chapéuzinho vermelho aqui, pra identificar esse cenário aqui, ó. Eu vendi call aqui, foi muito bem sucedido, mês atrás, tá? Um mês e meio atrás. Agora eu tô relutando, se eu vendo call ou se eu espero cair um pouco mais pra vender put, sempre mexendo com o Notional ali da minha conta. O que eu vou fazer? Se o PSEV é forte, a Klabin, a Suzano, deve ter na sexta-feira um movimento melhor do que a bolsa, porque tá ligado a dólar ali, pode ter um trade de dólar ali das exportadoras. Se isso acontecer e a Klabin subir, eu vou vender call de novo. Muito provavelmente eu lance uma call aqui com strikes em 22,56, tá? Objetivando aí os 19,77 na semana seguinte até os 17,35, tá? Então eu venderei call ali. Isso que eu gostaria de falar pra vocês. Não vou comprar put, porque a volatilidade tá alta, deve tá caro o put, mas call sim, coberta sempre. Agora, se o PSEV é fraco, pessoal, inflação americana é bem fraco? Eu não, tá? Eu vou comprar a ação, muito provavelmente minha compra mensal pode se dar, minha ordem vai estar em 19,77, e enfim, não vou tentar financiar minha posição. Vou mais me concentrar em venda de put a partir dos 19,70, mas principalmente caso ela ceda esse ano, essa é a região das vendas de put. Abre a tendência com inflação baixa americana para os 29,17. Ciclo de alta, tá? O ciclo de alta atual tem um alvo um pouquinho menor, o alvo seria 24,37 até, e vou colocar pra vocês os dois alvos, o 25,64. Então, com a inflação nos Estados Unidos vindo ruim, as ações podem cair no curto prazo, que eu não vou vender call. Eu só venderia call, hipoteticamente, nos 24,37, 25,64, ou só nos 29,17. Beleza, pessoal? Isso eu quero trazer pra vocês como estrategista de uma posição de longo prazo minha. Pra não ficar só na compra da ação, arroz e feijão, que é o que dá certo sim, tem estudos que mostram se você vender call, vender put, aquela coisa toda de dividendo sintético, mais a venda de put, você tem uma valorização ainda maior do que só no buy and hold. Então, por isso que eu sempre tô colocando pra vocês aqui estratégia com opções. Eu tenho a clube em 11, e dei pra vocês aqui o que eu vou fazer. Não é uma recomendação, é só o que eu farei. Inflação americana forte, vendo call com 22,50 já sendo um bom strike. Inflação fraca, mesmo o ativo caindo, eu não vendo call. Eu vou estar com uma ordem limitada nos 19,70, ou eu compro um pouquinho a mercado, na expectativa que a gente venha pros 24,40, 25,60. E aí sim, aqui, com inflação fraca, norte-americana, eu posso pensar em vender call. Beleza? Já lá em agosto, se possível, ou junho, julho. Julho, principalmente. No mais, pessoal, essa foi a atualização da Klabin. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.